Salve galera do UFC, quem fala é o Zaka White e mais um vídeo aqui no canal Dicas UFC falando agora do UFC 4 Eu passando pra vocês aqui um vídeo interessantíssimo pra quem tá começando o game E esse vídeo é bem rapidinho, a gente vai falar sobre os desafios que estão liberados no jogo Assim como no FIFA, você tem ali os desafios, metas a cumprir pra você poder ganhar É o fim de vida pra alguns platineiros que vão ali, né, gostam de platinar o jogo Ainda tem a possibilidade de conseguir os troféus, conseguir as conquistas no Xbox One E você tem aqui, argumentar aquela sua gaming score, agora você tem os desafios diários Exatamente como tem no FIFA, no Ultimate Team, né Não é exatamente pra você conseguir fazer aquele DME ali, pra abrir pacotinhos Mas teoricamente você ganha moedas de XP pra você conseguir avançar em alguns atributos do seu lutador Teoricamente você vai ter ali as roupas, as skins, não vou chamar de skin, mas calção, luva Alguns designers de rosto também, aparência, penteado, tudo isso aí você vai poder mexer No jogo eu ainda vou verificar a questão da tatuagem, como é que funciona ali no modo criador Porém, aqui no jogo nós vamos ter alguns itens pra você utilizar Aí fala, mas que tela é essa? Não entendi ainda como é que eu entro nessa tela A primeira, na tela principal do jogo, você vai aqui, nessa aba aqui E já entra, né, confirmando ali com a cruz do controle Botão cruz do controle do PS4 Ou, no caso, o A do Xbox One Aí você entra nessa item aqui, onde vai ter ali os itens de área Lembrando que, já nos testes antecipados da EA Sports Você tem alguns itens a cumprir aqui Como, por exemplo, concluir 3 desafios Completar 15 lutas no modo nocaute 15 lutas, então o jogo já vai direcionando pra você Alguns itens que estão liberados aqui no teste antecipado da EA Access Porém, eles vão ficar também liberados Com o tempo, eles devem voltar a alguns desafios Porque não vai ter sempre um desafio novo pela frente Porém, você tem os desafios aqui diários Para usar, você tem os desafios de modo carreira Também, cada desafio desse aqui que você cumprir Realmente vai dar um trabalhinho Às vezes você vai ter que chamar um amigo Para ajudar você ali a fazer alguns desafios Tem aqui a questão dos desafios online Que são os mais complicados Mas tem aqui a questão da luta rápida A questão do ranqueado Por exemplo, eu completei 10 lutas rápidas aqui Enfrentando ali o pessoal no ranqueado Temos aqui as batalhas de Blitz Que são os torneios, né, mata-mata E tem também os objetivos aqui que você vai concluir ali offline Lembrando, aqui no pop-up geral do jogo Você vai ter ali um tempo, ó Marcando ali o quanto que os desafios vão ser atualizados Então tem alguns desafios que vão sumir Eles vão voltar Outros novos vão aparecer para você fazer Ah, mas eu só vejo aqui? Não Você pode ver em outras telas Por exemplo, você pode entrar aqui no modo offline No modo treino para se preocupar com algumas coisas Que você pode criar em evento Fazer em eventos Algumas habilidades Principalmente se trata do offline Mas você tem aqui, apertando no PS4 ali Você está vendo que está piscando ali no cantinho inferior da tela O vermelho central com a mãozinha Você aperta o touch no PS4 Depois quem estiver aí no Xbox Comenta aí como é que funciona esse botão Que eu coloco na descrição Como é que é o botão que você abre Você abre aqui aquele antigo Fighter Net Aquele cartão do lutador Aí você vai ter aqui também a mesma informação dos desafios Onde você vai poder entrar neles Se não estiver lá no pop-up Porque às vezes o pop-up ali vai sair Aquela, essa aba aqui que eu mostrei para vocês aqui Não acredito que ela vai ficar fixa aqui Eu acho que você vai ter outros anúncios aqui De eventos ao vivo Vai ter outras informações sobre update Sobre coisas que você comprar na loja Que essa tela de notícias aqui vai mudar Então você tem que ficar atento para poder entrar Apertar aqui o touch E no touch você vai ter os desafios para conferir Além dos detalhes de perfil E também personalização do seu lutador Então aqui nessa tela Onde você vai ter um domínio sobre tudo que você ganha Comprar pontos E na loja do UFC Para ver o que você pode também comprar Acho que de DLC E também personalizar no seu lutador Uma vez que você ganhou os desafios Você vai ter ali algumas coisas liberadas Onde você vai poder encaixar essas coisas liberadas Não será no perfil Será no personalizar Você vai ter as honras Que são os cardzinhos Para quem não sabe Aquelas flagzinhas que você tem Tipo no jogo de FPS Para mexer Então você vai poder mexer Vai poder personalizar o fundo Detalhes que aparece o seu lutador Também Isso ficou muito legal Embora você vai poder comprar isso aqui também Vai ter um monte aqui Que seriam as frases Que você vai também liberar Provavelmente no modo carreira E também você pode comprar Lembrando que essas frases Aparecem no fim de uma luta também Tanto no loading Acho que como também Acho que principalmente Quando a luta Ali no final da luta Que seria teoricamente Uma declaração do lutador Embora vai haver isso aí também Essa parte de rede social No game Vai ter o Twitter do lutador E aqui no personalizar É que você vai poder aproveitar Tudo o que você ganha No desafio Para mexer no seu lutador Seja estilo de lutas Aparência Roupa Vou observar para vocês aqui Os acessórios Os acessórios Estão ali com vazio Com símbolo de vazio E você tem aqui O chapéu Do seu Rony Acho que vai ter A peruca do Khabib Não sei Tem esses cabelinhos aqui Com um protetorzinho ali Esse cara e meu bom personagem Eu vou ter que mexer Tem a coroinha também Para você fazer uma média Tem essa meio Pikachu Tem essa meio Pikachu aqui Tem o Dragon Ball Então os caras vão inventar Algumas coisinhas aqui Que no game Para você tornar o jogo Mais extrovertido Assim mais engraçado Muita gente não gosta Claro Fica meio Fortnite Mas em todos os jogos Você está fazendo isso também Olha gente Eu não quero nem Ficar mostrando aqui Uma a uma Porque é melhor você Quando pegar o jogo Também Aqui ó Tem o Changsug É isso? A máscara do Changsug Praticamente De um samurazinho ali Do Ghost of Tsushima Sei lá Tem aqui as máscaras Do Nacho Livre aqui Do Lucha Livre Mas você tem realmente Algumas coisas assim Que pelo amor de Deus Que vai ser engraçado Se você quiser fantasiado Também aqui Do irmão do Khabib Aí está aí O irmão do Khabib O Khabib treina com esse cara aí E também tem aqui O Aslan de Narnia Como você preferiu Simba Mufasa Tem o Tigre Que é um tigre legal Ficou interessante Ficou interessante Eu estou brincando galera Felizmente Tem gente que gosta Quem gosta galera Comenta aí Sobre isso E também comenta O que que falta Mais do jogo aí Quem também não gosta Comenta aí no vídeo E diz o que que tem aqui Que você pode mexer no jogo De personalização Tem também as correntinhas Aqui você vai ter A do Krington Rampin Jackson Aqui de cobre Mudar várias cores Tem essa aqui também Com o socozinho ali Com o punhozinho Com a luva do UFC Vai andar assim Para o meu rapper Esquilo meu estilo Você tem bastante Isso aí vai acontecer Você vai ter muito pacote Disso no jogo Para você personalizar Exatamente para tornar Os lutadores De forma inquieta Mexer bastante no jogo Lembrando que tem Os acessórios raros Acessórios épicos Mas quando eu falo De inquieto É porque você vai ter Também os desafios Então você vai ter Que cumprir algumas metas Eu vou salvar aqui Do meu lutador Que eu vou mexer depois Quando iniciar o modo carreira Mas você tem os desafios Que os desafios São muito interessantes De cumprir Vocês vão ver aqui Eu tinha um desafio Na beta Vamos ver se eu acho Aqui depois Se ele aparece Ele aparecia O desafio na beta De você conectar Nos outros jogos Eu tive que baixar de novo O UFC 1 O UFC 2 E entrar no jogo lá Para poder na conta Que eu não tinha entrado Ainda no UFC 1 Completar esse desafio Aí depois Ele ficou habilitado Aqui E aí eu ganhei A sua XP Só que aí eu ganhei O XP na conta Realmente que você ganha O jogo Você não consegue transferir Você não consegue Dar presente para o amigo Essas coisas Você não vai fazer O único jeito É você pegar Passar o seu cartão de crédito Lá na conta do amigo E comprar as coisas para ele É a única forma De se dar presente Mas caso contrário Não tem tanta interação Entre os jogadores Exceto essa parte Poxa eu tenho que vencer Tantas lutas Para finalização Então vai ter muita amiga Jogando com você No modo ranqueado Na luta rápida E o cara fala Pô Zaca Vem montar comigo aí Que eu preciso vencer 10 lutas Já tem isso no time Deixa eu fazer 5 gols Com o Lewandowski Enfim Bom Vai ter ali as opções Para você poder fazer sozinho E também algumas Que você vai encontrar Mais facilidade Fazendo amizade E pedindo ajuda Ali para cumprir Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um vídeo curtinho Falando sobre todas Essas coisas Que Essas perfumarias Que vai ter no jogo Que Dê do mal Você pode brincar ali Criar uns personagens Engraçados A personalização É sempre legal Para você estender ali A vida útil no game Afinal galera Quem não concorda A gente paga a cara No jogo E a gente quer Algumas novidades também E muitas novidades Está na moda E são relacionadas A skin A os brindes A recompensa Essas alegorias Que a gente tem no jogo Grande abraço a todos E até a próxima Com mais vídeos Que você pode conferir Quer saber Tutorial no game Você pode conferir Na playlist de UFC 4 Para saber tudo Que tem no game Você que está iniciando agora Está pegando o jogo No lançamento Ou mais para frente Sempre ajudando A comunidade De uma forma quase que Voluntária Aqui no canal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E até a próxima Tchau Tchau Tchau